A medalha olímpica nesse aparelho, ele foi o campeão olímpico de 2004. Então, a gente espera que ele faça uma excelente prova de argolas. É um concorrente de respeito para o Dani, né? Com certeza é um concorrente de respeito, mas não basta ser só um concorrente de respeito, a gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Então, torcer para que ele faça uma excelente prova, para que cada vez mais as competições fiquem disputadas nesse aparelho. E aí, começa então a prova aí, o Dimóstenes Tampakos, o grego. Olha que beleza, teve ali um pequeno balanço de cabo, né? De novamente, nesse balanço de cabo aí o atleta pode perder se ele fizer só num exercício. Agora, se tiver esse balanço na prova inteira, ele vai perder no final da nota no geral. Achei o Dani um pouco mais firme na manutenção dos exercícios até agora. A argola mexeu bem menos com o atleta francês. A gente vê que tem a movimentação muito grande da argola, dos cabos. Vai para a saída, sai de duplo mortal com uma pirueta cravada, já é um grau de dificuldade maior. Vai para a saída.